O crime aconteceu na noite desse domingo, dentro dessa residência no centro de São Gonçalo do Amarante. Policiais militares do 16º Batalhão foram acionados e fizeram isolamento do local homicídio. O que ficou apurado pelos policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar é que a vítima que morava aqui na rua Gonçalo Pinheiro, no centro de São Gonçalo do Amarante, tinha acabado de chegar em casa e estava jantando. O irmão dele se encontrava aqui nesse local. E no momento que entrou para dentro do imóvel, o assassino chegou, entrou no local e exatamente na cozinha da residência, ele efetou o disparo de arma de fogo contra o homem de 41 anos de idade, que trabalhava em uma cerâmica aqui em São Gonçalo do Amarante. A vítima era muito querida na região. Ele foi identificado como Emmanuel Veríssimo, mais conhecido como Manu, de 41 anos de idade. A prima da vítima conversou com a nossa equipe de reportagem. Hoje pela manhã, eles foram na minha porta chamando meu filho. Eles saíram para tomar café na casa do tio, de Lula, na fazenda de Ricardo. E eles para lá tiveram. Depois o meu chegou, o tio veio deixar ele em casa. E ele acho que foi para outro campo. Era uma pessoa que trabalhava, não tinha nenhum envolvimento. Não tinha nenhum envolvimento. Só tinha o Alquim Z que ele tomava. Era vaqueiro também. E esse primo chegou aí doido. Tudo era vaqueiro, né? A Divisão de Homicídio e Proteção de uma Pessoa DHPP iniciou as investigações. As razões para o crime serão investigadas. Contigadas. Contigadas.